E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcley, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Cara, dessa vez eu vou postar um vídeo pra vocês bem antigo, bem antigo, eu vou botar a data aí do ano aí, um mês mais ou menos, quem deve ter gravado esse vídeo, um vídeo eu nunca postei aqui, né, um vídeo que tem muita saudade, muitas recordações maneiras, né, que foi a primeira vez que me filmaram andando de moto, com a minha primeira moto, né, então tem muita coisa bacana aí, muita coisa que bateu muita saudade aí, a achar há pouco tempo, achei esse arquivo aqui no meio, fazendo limpeza nos arquivos do computador, então faz o seguinte, fica aí com o vídeo e assistam. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, vamos filmar aí. Vamos filmar o papai andando de casa. Vamos lá. Vamos lá na terra. De uma curva. Olha. Ela tirou no cimento e passou pela manqueira. Foi isso. Vamos ver. É... Você pode... Como vocês puderam ver, pessoal, é um vídeo aí bem antigo, né? Minha primeira moto, uma Suzuki S 125, a moto que eu reformei toda, desmontei toda, tal, reformei... É, reformei a moto toda, né? Recuperei ela. Tem também, aparece um pouquinho aí do teto do meu logo, né? A casa lá em Araruama. Né? É, muita recordação boa, muito saudosismo aí que bateu revendo esse vídeo aí. Eu gordão, eu continuo gordão de novo. Na verdade, eu emagreci bastante e parei de tomar os remédios e voltei a engordar. Tô com o corpo aí semelhante aí de novo. Mas, cara, muita saudade aí, uma época que eu era muito feliz aí no motociclete, tava engateando, tava tudo, tava descobrindo, né? Tudo era uma descoberta, tudo era uma coisa nova. Muito bom rever esse vídeo. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Não esqueça de dar like, curtir o vídeo aí e se inscreva no canal. Valeu? É um vídeo aí apenas pra matar saudade. Pra quem é um dos primórdios aí do canal. Valeu, pessoal? Então é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.